Era lua cheia Foi na rua, na sua teia E de repente tudo fez sentido Valeu a espera pro teu paraíso Não tenho medo Sei que o destino vai nos proteger Do tempo que tentou nos deixar para trás Antes do beijo O arrepio faz o corpo entender Que agora já é tarde demais A pupila dilatou O coração que palpitou A pupila dilatou O coração que palpitou Feito curar, chega Me flutua, me acende inteira E de repente tudo fez sentido Valeu a espera pro teu paraíso Não tenho medo Sei que o destino vai nos proteger Do tempo que tentou nos deixar para trás Antes do beijo O arrepio faz o corpo entender Que agora já é tarde demais A pupila dilatou O coração que palpitou A pupila dilatou O coração que palpitou Antes do beijo Antes do beijo O arrepio faz o corpo entender Antes do beijo É tarde demais É tarde demais Chove, chove, chove Chove, chove, chove A pupila A pupila dilatou Atipila dilatou O coração que palpitou A pupila dilatou Chove no mar A pupila dilatou Te olhar Coração que palpitou Chove no mar